Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui no Terminal Rodoviário do Tietê, aqui na área do estacionamento, onde os ônibus aguardam horário, né? E estamos aqui para mostrar o movimento, movimentação de ônibus aqui no Terminal Rodoviário do Tietê e com certeza acompanhar a estreia. Um grande abraço para o motorista da Pássaro Marrom! Estamos aqui também, pessoal, para acompanhar a estreia, aliás, a reestreia, né, da linha São Paulo Timbaúba, que foi liberada essa semana, já teve uma saída, a primeira viagem, a primeira saída foi lá da cidade, da rodoviária de Timbaúba. Nós mostramos no nosso perfil do Instagram, aliás, se você não segue a gente, pessoal, está aí, é o arroba canal Edu Gomes, sigam a gente lá no perfil do nosso Instagram. Lá tem notícias, lá tem notícias, informações de todas as empresas, gente. Vocês falam que eu só falo de Itapemirim? Então, sigam a gente nas outras redes, que nós informamos aí de todas as empresas. Sigam a gente também, pessoal, essa semana inaugurou o nosso canal no WhatsApp. É, o WhatsApp que está agora com essa função de canais, né? Sigam a gente lá no canal Edu Gomes, no WhatsApp, todos os links, pessoal, estão na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá bom? Se mantenham bem informados aqui no nosso canal, em todas as plataformas. E em breve também, pessoal, vou divulgar também o nosso TikTok. Voltamos para o TikTok, pessoal. Agora, com mais frequência, nós estamos apostando vídeos lá no TikTok também, tá bom? Os links, pessoal, estão todos na descrição do vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Então, bora para o vídeo! Aí, o New G7 da Piracicabana. Esse que é carro de fretamento, pessoal, mas está fazendo linha aí. Vai dar embarque agora para a Piracicabana. Grande abraço para o motorista da Piracicabana. Pessoal, hoje aqui está animado, hein? Os choferes aí dando aquela moral para o nosso canal. Bacana, hein? Muito legal. Aí, o Comil, o Invictus Dedê da Penha. Olha a moral. Olha a moral. Olha a moral. Um grande abraço para o motorista da Penha. Bacana, hein? Grande abraço para o motorista da Penha. A Penha que adquiriu aí novos veículos, né? O Vista Euro 6. Os Vistas Euro 6. O primeiro foi entregue semana passada, né? Batei um papinho com vocês, que o movimento deu uma diminuída. Vocês repararam que estamos tendo vídeos aí quase todos os dias, né? Praticamente todos os dias. E tem dias que tem dois vídeos, dois vídeos no mesmo dia, né? Então assim, pessoal, o cronograma do nosso canal vai ser esse mesmo. O cronograma do nosso canal vai ser durante a semana, vamos dar aí prioridade para as informações, para as notícias, para as novidades, tá? Vamos dar prioridade para informações. Então, durante a semana, mais edições aí do nosso plantão do Jornal do Canal, mantendo você aí bem informado das notícias aí, tanto do mundo rodoviário, como, claro, a cobertura, a nossa cobertura da nova Itapemirim, tá bom? Então, durante a semana, mais prioridade aí para as notícias e informações. Grande abraço aí para o motorista da Gontijo, G6 da Gontijo, indo para Ilhéus. Então é isso, pessoal. Durante a semana, prioridade aí para as informações do transporte rodoviário no nosso plantão do Jornal do Canal. E no final de semana, para dar aquela relaxada, para dar aquele, aquela, aquela folguinha, né? Tem movimentação de ônibus. Nas rodoviárias, principalmente, né? Só se caso surge uma urgência, né? Aí a gente coloca o nosso plantão do Jornal do Canal também no final de semana. Mas a prioridade final de semana, pessoal, é movimentação de ônibus. Para você dar, dar aquela relaxada, aquela curtida, né? Então, esta é o cronograma do nosso canal. Olha a moral, olha a moral. Grande abraço para o motorista da Santa Cruz. Então, vocês entenderam, né, pessoal? Durante a semana, são as notícias e informações do nosso plantão do Jornal do Canal. E no final de semana, movimentações de ônibus. Este é o cronograma do nosso canal, canal Edu Gomes. Tá? Aí o buscar da cometa. Ouvista 360 na cometa. Pessoal, outra coisa que eu quero também... Primeiro, agradecer, né? Estou muito feliz. E também pedir a força de vocês. O nosso canal, pessoal, ônibus urbanos. Nosso canal ônibus urbanos. Ele está muito próximo da monetização, pessoal. Muito próximo da monetização. Pé deu uma rabiada ali, hein? Pé deu uma rabiada ali, rapaz. Então, pessoal. O nosso canal ônibus urbanos está muito próximo da monetização. O mais difícil a gente já conseguiu, pessoal. Que são as 4 mil horas de exibição. Esse a gente já conseguiu. Só faltam agora os mil inscritos. Estamos aí com 900 e... Até o momento, 910 inscritos, pessoal. Só faltam 90 inscritos. Pra gente conseguir a monetização do canal. E, finalmente... Aí poder... É... Colocar aí vídeos com muito mais frequência. No nosso canal ônibus urbanos. Então, você que curte o canal, né? Curte ônibus urbanos. É... Com certeza aí. Se inscreva no nosso canal. Que você vai ter todas as informações. Todas as movimentações de ônibus urbanos. Tá bom, pessoal? O link tá aí no... É... Do comentário fixado. Ali... Opa! Não desfoca agora não, câmera. Aí o Itapemirim. Não deu pra ver o itinerário, pessoal. Me perdoem. O 2966. Um dos últimos ex-guanabaras aí que chegaram. E já estão aí. Rodando. Aí o Ouro e Prata. De Santa Rosa pra São Paulo. A Ouro e Prata que venceu. Uma batalha judicial aí. Da... Que a Cometa e a Catarinense moveram, né? Contra ela. É aquela história, né, gente? É... Tem empresas que querem linha só pra elas, né? Tá no direito. Se tem a... Se tem a oportunidade de... De recorrer na justiça. Recorra, mas que vai ganhar ou não. Aí já é outra história. Aí o Comil Invictus, da Nordeste. Tá vindo de Brasília. E já fez o desembarque aqui no terminal rodoviário do Tietê. O Invictus 2023, da Nordeste. Aí o Últio. O Últio. O Últio com o tema tecido. O cartineirário desligado. Acredito eu que vai dar embarque. Pô, a Guanabara podia manter essas pinturas, né, gente? Podia manter essas pinturas. São lindas. Aí um baita trio, hein? Primeiro o Fênix. Atrás o Catarinense. Grande abraço pro motorista da Fênix. Aí o Catarinense. Tá vindo lá de Florianópolis. O Vista Bus DD. O Comil da Lira Bus. Esse não tem como não registrar. De encontrão aí com o G7 da Pássaro Marrom. Tá indo pra São Sebastião. O Comil da Lira Bus. O Comil da Lira. E tá aí, pessoal. Aí o G7 da Rápido Ribeirão, que aguarda ansiosamente os seus G8s, né? As suas unidades do Paradiso G8. Tá vindo lá de Ribeirão Preto. Aí o Guanabara. O Guanabara. Grande abraço aí pro motorista da Guanabara. Não deu pra ver o destino. Mas tá aí. É carro que faz linha intermunicipal lá no Ceará, hein? A Gontijo, a Gontijo, que anunciou aí a compra de 52 novos ônibus, todos na carroceria Comil. Todos Scane Euro 6, hein? Os caras da União. E atrás, o carro da Entran. A Entran que fez aí uma parceria com a 9 Itapemirim. Grande abraço aí pro motorista da União. A Entran que fez uma parceria aí com a 9 Itapemirim, né? Carro aí da Entran a serviço da 9 Itapemirim, que nós mostramos lá no nosso Instagram. sigam a gente lá no Instagram, pessoal, arroba canal Edu Gomes. Tem também o nosso canal lá no WhatsApp. Todos os links estão no comentário fixado e na descrição do vídeo. Você que quer ficar bem informado, não só com as notícias aí da 9 Itapemirim, mas de outras empresas também, vocês acessem lá as nossas redes sociais, o Instagram, o nosso canal, o nosso canal lá do WhatsApp. Todo dia tem notícias lá também. Aí mais um carro aí da Entran. Grande abraço aí pro motorista da Entran. Aí o pássaro marrom. Carro da Bela Vita. Vai pra Tobias Barreto, no estado do Sergipe. Passando pela cidade de Montes Claros. O G7, o DD, da Bela Vita. Interessante aqui agora, a classificação da Artesp, vocês repararam? nesse cometa. Agora fica na parte da frente. Próximo ao farol. Antes ficava ali no vidro para-brisa, né? No vidro para-brisa. O F de fretamento, o S de suburbano, o R de rodoviário. Agora fica ali, na parte próxima à lanterna. E o Comil, o novo Comil, aí da Cetro. Ficou linda essa pintura, hein, gente? De São Paulo para Aurora. E olha a moral do motorista, ó. Grande abraço para o motorista da Cetro. Ô, bonito, hein? Linda essa pintura aí da Cetro. Aí o G8 da Gipsy. Antes o Lirabuzz. Lirabuzz indo para Indaiatuba. Um grande abraço para o motorista da Lirabuzz. E aí o Real Expresso, o G8. Aceitar serviço da Rápido Federal. Ah, caramba. Ainda bem que ele tirou, ainda bem que tiraram a música, pessoal. Ainda bem que tiraram a música, porque senão eu ia me lascar. Senão esse vídeo não ia para o ar. Senão esse vídeo não ia para o ar. Esses direitos autorais, eu vou te falar, gente, é o inferno do produtor de conteúdo. Gente, olha esse carro da Gil. que lindo, gente. Praia Grande, Heliópolis. De Praia Grande para Heliópolis, na Bahia. Rapaz! Olha, é uma das pinturas mais lindas que eu já vi, hein, pessoal. Linda pintura, hein. Que pintura linda, hein. Aí, a Novo Horizonte. O campeone da Novo Horizonte. Novo Horizonte que está aí, parece que vai receber aí, algumas unidades do Buscar. Agora eu não sei quantas unidades. E aí, o nosso amigo aí, ó. Meu xará, o Edu, do Trem Brusólogos, está aqui também registrando no Tietê. É ele aí, ó. Aí também, ó, o Fábio do Paixão Bus aqui também, ó. Todo mundo aqui, gente. Um filmando o outro. Aí o... carro da Neném, Neném Turismo. De São Paulo pra Ibirimirim. O LD aí da Neném Turismo. Ali, o G7 da Itapemirim, será que é ele, pessoal? É ele mesmo, ó. De São Paulo para Timbaúba. O 20606. Olha ele aí, pessoal. Grande abraço pro motorista da Nova Itapemirim. O 20606 é o carro da estreia da linha São Paulo-Timbaúba. Na verdade, é uma reestreia, né, pessoal? Tá aí chegando pro desembarque. Ali, o 20606, o carro da estreia de São Paulo para Timbaúba, no estado do Pernambuco. Esse carro que vai passar pelo Rio de Janeiro está saindo, pessoal, com aproximadamente 20 passageiros, tá? 20 passageiros. Olhei no mapa no mapa de viagens e ainda vai passar pelo Rio, hein? Tá bom pra uma estreia, não tá, não, pessoal? Tá muito bom pra uma estreia. Aí o Guanabara Real Expresso de Goiânia para Guarulhos. E aí o Comil da Rio Doce já fez o desembarque. Olha! Ih, rapaz! E tome fumaça! Aí o Piracicabana. indo para Piracicaba e o Dedê da Planalto indo para Erechim no Rio Grande do Sul. E, pessoal, com este New G7 da Planalto nós vamos encerrando este vídeo aqui direto da Rodoviária do Tietê onde você acompanhou a estreia da São Paulo Timbaúba da Nova Itapemirim. Se você gostou do vídeo curta, comente, se inscreva no nosso canal. Siga-nos nas nossas outras redes sociais Instagram, canal, Edu Gomes no WhatsApp e no nosso TikTok. Os links estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário no comentário fixado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Mental amanhã o o o i o o o A CIDADE NO BRASIL